Amanhã é o Federado Nacional do Dia da Consciência Negra e o Teatro Guaíra recebe o espetáculo O Menino Zumbi. O repórter Vinícius Carrasco está lá e traz para a gente as informações. Muito bom dia, Vini. Olá, Giovana. Bom dia. A peça será apresentada no Teatro Bento Munhoz da Rocha, ao Guairão, a partir das 8 da noite. Tem entrada gratuita, viu? O espetáculo é tradicionalmente apresentado pelo Coral Negro de Curitiba e nessa, o dia da consciência negra e conta a história de um jovem que, ao enfrentar o racismo na escola, se vê forçado a tomar medidas desesperadas, desaparecendo e deixando a sua mãe e toda uma cidade atormentados com a sua ausência. A peça Menino Zumbi conta com muita música e a participação especial de Davi Marcondes, cantor de música erudita, reconhecido internacionalmente e premiado como um dos melhores barítonos do Brasil. A apresentação busca sensibilizar e estimular a reflexão sobre a luta da população negra, a resistência e a contribuição para a sociedade. Como eu mencionei, Giovana, esse espetáculo é gratuito, não haverá distribuição de ingressos e tem um aspecto solidário também e social, a arrecadação de alimentos não perecíveis que será destinado à população quilombola. Então fica o convite amanhã, às 8 da noite, no palco do Guairão, a peça Menino Zumbi, de graça, viu Giovana? Tá certo, super dica. Obrigada Vinícius pelas informações.